No dia em que governador Valadares completa aniversário, a polícia militar registrou mais uma morte por assassinato. Aconteceu pela manhã, no bairro Vitória, o quarto homicídio do ano na cidade. A gente vai atualizar algumas informações com o repórter Miguel Brás, inclusive, Miguel, a prisão de um homem como suspeito desse crime. Boa noite. E aí, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a edição do MG Record desta segunda-feira. Antes de a gente ir para a notícia, eu quero parabenizar o governador Valadares pelos 85 anos de emancipação política. E parabéns a todos os valadarenses. Agora, Saulo, mudando de assunto, de acordo com a polícia militar, a vítima é Josimar Pereira da Silva, de 36 anos. E o suspeito é um homem de 58 anos que já está preso. Ainda de acordo com a polícia militar, a motivação para o crime pode estar ligada a furto de um material de construção. Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram a vítima caída e coberta com a telha de aminhanto quebrada. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e a perícia constatou algumas perfurações no corpo de Josimar. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, nas proximidades onde ocorreu o crime, foram recolhidas várias cápsulas deflagradas de calibre .38. A polícia militar informou que, por meio de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, foi possível identificar e prender o suspeito. Como eu disse, é um homem de 58 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele alegou que, algumas vezes, aconteciam alguns furtos na residência dele. Que, durante a madrugada desta segunda-feira, escutou um barulho. Teria visto que um homem, que a vítima, estaria furtando uma telha. E, então, este homem seguiu a vítima e atirou contra ela. Ainda, segundo a polícia, ficou constatado que o número e a marca da telha coincidiam com as telhas que estavam em um lote do suspeito. Portanto, após o crime, ele fugiu a pé e o homem contou para a polícia que dispensou a arma em um córrego. Portanto, os militares fizeram as buscas e, até o momento, não encontraram a arma. A roupa utilizada pelo suspeito foi apreendida e o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Saulo.